A polícia investiga o vazamento de fotos da autópsia do corpo da cantora Marília Mendonça. As imagens foram divulgadas em redes sociais. Depois que as fotos do corpo da cantora Marília Mendonça no IML foram compartilhadas na internet, a equipe da artista informou que o advogado dela já está acionando a justiça, já que produzir e repassar material desse tipo é considerado crime. A assessoria de imprensa de Marília também afirmou estar em choque com a divulgação das imagens. Marília Mendonça morreu aos 26 anos no dia 5 de novembro de 2021, depois que o avião em que ela estava caiu em uma serra na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas Gerais disse que assim que tomou conhecimento da divulgação das fotos, abriu um processo administrativo para apurar como aconteceu o vazamento e de quem é a responsabilidade. Aqui em Goiânia, a mãe de Marília, a dona Ruth, se limitou apenas a pedir respeito e empatia. Em 2019, um laboratório vazou o teste de gravidez de Marília Mendonça. Na época, a artista fez uma postagem reclamando da falta de privacidade em casos que deveriam ser confidenciais. Abre aspas. Quantas vezes vocês vão matar as pessoas? Existia um limite do medo, o medo de morrer. Hoje tem o medo até do depois da morte. Fecha aspas. E finalizou dizendo, abre aspas, não compartilhe a dor. Fecha aspas. O mesmo crime também ganhou destaque na mídia em 2015, depois da morte do cantor Cristiano Araújo. As imagens da autópsia e preparação do corpo na funerária foram divulgadas na internet um dia depois da morte dele. A história se repetiu mais uma vez no ano seguinte, quando o avião que transportava a delegação da Chapecoense caiu na Colômbia e matou 71 pessoas. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. E no ano de 2019, quando imagens do corpo do cantor Gabriel Diniz foram divulgadas logo depois da queda do avião que matou o artista. Na época, o Whindersson Nunes, amigo de Gabriel, pediu que internautas não tivessem esse tipo de ação. A artista ou não, produzir ou repassar fotos de pessoas mortas é considerado crime. Familiares podem processar e exigir indenização por danos morais. No caso de Marília Mendonça, usuários de uma rede social criaram uma campanha contra a divulgação das fotos. Fãs e admiradores da artista postaram fotos dela em momentos de descontração e alegria. Assim como a rainha sempre foi.